Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Patrões têm até sábado para cadastrar empregados domésticos no E-Social. A Voz do Brasil vai falar quantos empregadores e empregados já estão cadastrados até o momento. Atletas militares que conquistaram o segundo lugar no quadro de medalhas nos Jogos Mundiais Militares foram recebidos pela presidenta Dilma. Muitos são promessa para as Olimpíadas e Paralimpíadas. O governo entrega ao Congresso uma nova meta fiscal para 2015. E ainda, reduzido a zero o imposto de importação para carro elétrico. Reduzidos também impostos para importação de 138 produtos de informática e telecomunicações, além de máquinas e equipamentos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!